Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias, muitas alegrias. Hoje é terça-feira, dia de Ogum Ogumye Patakori. Ogum, deus da metalurgia, o homem da espada, o santo guerreiro. Ogumye, hoje é dia de guerra ou não é dia de guerra? A guerra está próxima do Brasil. O assunto de hoje nosso é essequibo, ou seja, a Guiana, a briga da Venezuela com a Guiana e vice-versa. E é justamente nesta terça-feira, dia de Ogum, que eu resolvo jogar os busos para ter uma visão de como caminha isso. Fora a análise política normal que se pode fazer, de fato. Porque o caso é sério. Em 1899, a Guiana recebeu o direito de ter aquelas terras. Era a Guiana britânica, a Guiana inglesa. Os tratados internacionais, que foram mediados, inclusive, pelo rei Vítor Emanuel, da Itália, determinaram que ficou uma Guiana francesa, inclusive o Amapá pertenceria à Guiana francesa, ficou sendo a Guiana brasileira, uma Guiana francesa, uma Guiana holandesa e uma Guiana britânica. A Britânica, em 1899, foi reconhecida aquele território. Em 1960, a Venezuela questionou o tratado, não reconheceu esse tratado. Diz que esse equívoco faz parte da Venezuela. E não foi o governo do Maduro, nem do Chávez. Foi o governo da direita venezuelana, da burguesia venezuelana, que questionou, começou a questionar esse território. Maduro está tomando para si agora, às vésperas das eleições no ano que vem, uma forma de unir a população venezuelana. O que é um absurdo. independente de jogar o búzio, é um absurdo. É como se você fizesse um plebiscito no Brasil, que a população brasileira decide que o Paraguai pertence ao Brasil. Então, 95% dos brasileiros decidem que o Paraguai pertence ao Brasil. E aí o Brasil invade o Paraguai e toma o Brasil. Ou, ao contrário, a população do Paraguai decide que o Brasil pertence ao Paraguai. Foi o que o Maduro fez com a população do Venezuela, uma manipulação política claríssima. Mas quem é passarinho que come pedra sabe que fiofó que tem. Cada um sabe onde o calo lhe aperta, no sapato. O Maduro sabe lá o que está fazendo em favor dos interesses dele, pessoais, da política dele. Mas o fato é que a gente está à beira de uma guerra dentro da América Latina. E esta política do Maduro, tudo que conseguiu até agora, foi instalar uma base norte-americana, militar norte-americana, na América Latina, na Guiana. O presidente da Guiana estabeleceu, abriu caminho para os Estados Unidos, fincarem uma base militar na Guiana, bem no teto do Brasil, ali, em Roraima. Isso é um absurdo. Quer dizer, o Maduro consegue, mais uma vez, um tiro pela culatra. Porque ele provoca uma possível guerra da Venezuela com a Guiana. E quem entra no pedaço? Claro, o tio Samuel. Samuel, tio Sam. Tio Sam, que está sempre de olho, de ganância, sempre querendo mais dinheiro, sempre querendo mais bem, sempre querendo mais limpar os tesouros e as riquezas dos quintais dele, que no caso são a América Latina, América Central, a África. E o tio Samuel, imediatamente, o tio Sam, colocou lá uma base militar, que ameaça a soberania do Brasil, que é colada no nosso teto. Além do mais, as tropas venezuelanas, se tiverem que entrar na Guiana, têm que passar pelo território brasileiro. E o nosso ministro da Defesa, o Múcio, e o Brasil, a chancelaria, já disse que não permitirá a passagem de tropas venezuelanas pelo território brasileiro. Ou seja, de alguma forma, o Brasil se envolve no conflito. Lula já se ofereceu para mediar esse conflito. Eu não acredito que vá acontecer guerra. Acho que é muito mais uma questão de propaganda, de agitação e propaganda por parte do Maduro e da Venezuela, do que batendo em gato morto para ver se meia, requentando comida, o assunto desse equibo. Mas, ao mesmo tempo, é sério. Pode realmente haver escaramuças. A gente cria uma situação bélica na América Latina. Há muito tempo nós não temos essa situação. Desde a Guerra do Chaco, há uma questão fronteirista do Chile com a Argentina. Mas não é nada que leve a uma situação bélica na América Latina. Então, eu decidi fazer um jogo. Decidi realmente ver qual o destino desse equibo. Se Lula vai realmente mediar. Se há um perigo de conflito armado. Distensão do conflito. Se o Brasil entra nesse conflito. Se a Venezuela entra. Como é que a Guiana se defende. Se os Estados Unidos fazem uma intervenção militar dentro da Guiana e aí motivam para uma intervenção militar na Venezuela. O caso está armado. O caso está feio. Então, vamos fazer o jogo do Búzio para esse equibo na questão da Guiana e Venezuela. Vamos começar com o Adjá. E antes de tocar o Adjá, eu quero pedir a vocês o seu Pix. Não esqueçam de enviar Pix. Contribua para o fortalecimento do canal. Dê seu like, comente. Vamos provocar o engajamento. Não se esqueçam. Olha o Pix aí embaixo. Bemvindo. Arrobaool.com.br Obrigado. Arrobaool.com.br 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 Qual é o Odum que nós temos para essa questão? Qual é o Odum que nós temos o envolvimento do Brasil nisso? Cinco búzios fechados, onze búzios abertos. Esse Odum se chama Oxé, Oxé. É Omolu que dá esse Oxu. Eu escolhi que é Omolu, tem vários outros Orixás dados por Omolu, o Deus da peste, da morte, da doença, o Deus que leva as almas para o Oru e traz as almas novas que vão reencarnar na terra. Ele é um Odum de dor, de espiritualidade, de sofrimento. Traz dor e sofrimento. Deus queira que a gente esteja afastado de qualquer guerra. Um Odum também que ensina a gente a lidar com a dor e o sofrimento, a evitar a dor e evitar o sofrimento. Vamos ver como é que os búzios dizem sobre essa questão da Venezuela com a Guiana. Há realmente uma ameaça real de um confronto bélico da Venezuela e Guiana? Não, não. É muita firula de Maduro, muita firula. Caminhos fechados. Papo furado. Isso não vai para frente. Mas e o Brasil servirá de mediador? Lula pode ser o mediador nessa questão? Por isso, inclusive, que esse papo furado do Maduro não progride, porque a gente vai conseguir mediar essa questão? Sim, caminhos abertos para mediação. Mediação de Lula. Lula pode não ir pessoalmente encontrar com os dois presidentes, mas fazer junções de chancelaria com um, com outro, com um, com outro, apaziguando, buscando soluções diplomáticas. O problema é a base militar norte-americana instalada dentro da Guiana. Agora. Essa base militar norte-americana é uma ameaça para o Brasil e para a América Latina? Uma ameaça de intervenção militar norte-americana no território latino-americano? Sim. É uma ameaça, sim. Se o conflito se intensifica, é motivo para as tropas norte-americanas entrarem pelo norte do Brasil, começarem a se apossar da Amazônia e entrarem pela parte leste da Venezuela, também confrontando o regime de Maduro e o regime venezuelano. O cenário está armado para isso. Os americanos estão doidos. O tio Samuel, o tio Sam, está doido para fazer uma intervenção militar na América Latina. E é muito interessante perceber por que uma base norte-americana na Guiana. Por que o Maduro está perdendo esse equilíbrio? Os campos de petróleo da Guiana. A descoberta de muito petróleo na Guiana, de uma grande riqueza. Mas quem é o maior endereçado nesse petróleo? O tio Samuel, o tio Sam, os Estados Unidos. Por isso a base militar. Agora os Estados Unidos passam a ter controle da Guiana. Porque uma base militar na Guiana afeta profundamente a política local. O presidente Mohamed Ali, até parece um lutador de boxe, o nome dele é Mohamed Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali pediu a instalação da base norte-americana. Tira a autonomia, tira a soberania do país. É muito pior do que... Eu não sei o que é pior, se a Venezuela tomar esse equilíbrio ou os Estados Unidos tomarem a Guiana como um todo. Mas o objetivo principal disso são os postos de petróleo nessa região desse equilíbrio. Que é uma região inóspita, floresta, não tem nem estrada. Não tem nem estrada entre a Venezuela e esse equilíbrio. Tem que passar pelo Brasil. Tem que dar a volta para poder fazer qualquer intervenção militar. E o nosso ministério, como eu disse, já disse que é impossível permitir a passagem de tropas venezuelanas em território brasileiro. Até porque ofende a nossa soberania. Um exército estrangeiro trafegando dentro do Brasil. Mas que o cenário está armado para o tio Samuel fazer uma intervenção que se estenda por toda a América Latina num confronto armado. Está armado esse cenário. E se Donald Trump for reeleito ano que vem, essa ameaça cresce mais ainda. Embora os governos dos democratas são sempre muito mais bélicos do que os governos republicanos. Se você olhar na história de intervenção dos Estados Unidos no século XX, a maioria das intervenções, a maioria absoluta, foi promovida por governos chamados democratas. Os democratas têm muito mais a ver com a indústria armamentista que os republicanos. E aí, meus amigos, qual é a possibilidade de paz e de vivermos em paz na América Latina? E expulsar de uma vez a presença norte-americana no território latino-americano? Esses gringos não vão sair da América Latina. Entraram com essa possibilidade que o Maduro deu. Foi o Maduro que permitiu isso. Fieram para ficar. Vão ficar, vão crescer, vão instalar. Vão dar benesses para a Goiânia. Tudo o que o tio Samuel faz. Aí dá umas migalhas de cima da mesa para a Goiânia. Enquanto se aposta e controla a política interna da Goiânia, a política externa da Goiânia e tudo mais. A Goiânia torna-se absolutamente independente. Se não era antes do Império Britânico, agora diretamente do tio Sam dos Estados Unidos. Está gostando desse jogo? Então sustente o nosso canal. Contribua com o nosso canal. Envie pix. Olha o pix aí embaixo. Bemvindo.arroba.uol.com.br Mande pix. Sustente a nossa luta. Sustente a luta que é de todos. Mandem likes. Bota o dedinho lá no like. Comentem. Vamos provocar o engajamento desse vídeo. E aí eu jogo os búzios para saber a situação da Venezuela com esse equívoco, a Goiânia. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. As igrejas evangélicas lá em Roraima, lá perto do conflito, com certeza já estão fazendo clamor pela paz. Pedindo a Deus para interferir. Se metendo na política externa com Deus. Misturando Deus com a cultura religiosa deles. Por que não nós temos uma visão afro-brasileira também nesse conflito? Por que não? Por que não pedimos também a nossa parte política dentro da nossa espiritualidade? Nós representamos um segmento brasileiro muito forte. Segmento afro-brasileiro. Representamos religiosamente, espiritualmente, racialmente. Por que não? Se os evangélicos lá já estão alvoroçados, clamando a Deus, conversando com Deus, Deus descendo lá no terreiro deles. Conversando pessoalmente com o pastor. Não, fica tranquilo que eu vou tomar providência e tal. Por que não jogar os búzios também? Por que não marcar nossa presença espiritual nessa questão? E é isso que eu estou fazendo. E para encerrar, eu vou jogar pela última vez, pela questão venezuela-guiana, os caminhos como estão. Os caminhos estão abertos, tudo será resolvido pacificamente. Não há conflito. É o que diz aqui. Vai ter sempre, pode ter a ver escaramuza. Não tem nem escaramuza, não tem como chegar em Esequiba, é floresta pura. Só se chega lá através do Brasil. Então vai ter muito bate-boca, muita situação tensa. O Moduro vai levar isso até as eleições no ano que vem. Ele tem necessidade disso. O presidente da Goiânia, Muhammad Ali, vai conseguir benefícios para o país dele através da base militar norte-americana. E fica tudo como o Dante no quartel de Abrantes, embora o petróleo esteja lá. E quem é que chegou para administrar esse petróleo? O tio Samuel! O tio Sam! I need you, diz ele. Minhas amigas e meus amigos, muito obrigado a vocês pela atenção. Não se esqueça do Pix. Olha o Pix aí, bem-vindo a robowall.com.br. Comente, dê like. Obrigado a todos vocês. Ah, eu quero lembrar uma coisa a vocês. Neste domingo, próximo domingo, não haverá tarô e búzios. Eu vou estar ocupado, vou estar apresentando meu show aqui em Portugal, o stand-up que eu criei. Eu vou estar ocupado nesse horário dos búzios e tarô e búzios. Nós faremos o tarô e búzios na sexta-feira à noite. Na próxima sexta-feira à noite, o que era no domingo vai ser agora, vai ser antecipado para sexta-feira à noite. Então, na sexta-feira, traga suas perguntas, suas questões, que a gente, na sexta-feira de noite, vai estar jogando tarô e búzios, tá bom? Um grande abraço e alegrias. Ninguém solta a mão de ninguém.